Oi, tudo bom com você? Aqui é o Matheus Colombo e nesse vídeo eu quero conversar contigo, exatamente, sobre como que nós podemos fortalecer todo o nosso aspecto espiritual. Como que nós podemos fortalecer, blindar a nossa espiritualidade? Eu preciso que você saiba que quando eu falo sobre espiritualidade, eu não estou falando de religião. Independente da sua religião, independente da tua crença religiosa, se você é ateu ou não, espiritualidade não tem nada a ver com religião. Espiritualidade, quando eu me refiro à espiritualidade, eu estou falando da nossa ligação com a essência que está dentro de nós, com o Deus que existe aqui dentro de mim, que é o mesmo Deus que está dentro de você, e não aquele Deus que está fora, que as pessoas buscam fora, certo? Então, eu estou falando justamente dessa conexão, desse fortalecimento da tua própria essência divina, independente da sua crença religiosa. Então vamos lá, como que nós podemos fortalecer a nossa espiritualidade? Como que podemos fortalecer a nossa essência? Bom, nós precisaríamos estudar sobre vários aspectos, como eu sempre falo em muitas lives aqui no meu canal, porque a espiritualidade, ela é enfraquecida, ela é atingida quando nós estamos vivenciando um desequilíbrio emocional, mental, um desequilíbrio comportamental. Quando nós estamos com uma série de conflitos internos dentro de nós, quando nós nos sentimos ansiosos, depressivos, tristes, magoados, para baixo, infelizes, insatisfeitos, quando o nosso ego domina e a nossa essência divina não consegue mais se manifestar, nesses momentos que o nosso ego sempre está à frente, assim nós passamos a não ouvir a nossa intuição, a não nos conectar com as coisas sagradas da vida, que é a própria existência de tudo, né? Então nós deixamos de sentir amor pelas coisas da nossa vida, não agradecemos pelas coisas que nós temos, não nos sentimos em totalidade, nós estamos sempre buscando coisas fora, estamos sempre num estado de infelicidade. Por quê? Na verdade, é o que eu já disse em outras aulas e o que eu sempre digo para os meus alunos dos meus cursos, gente, a felicidade ela não é um momento, a felicidade ela é tudo que existe, o que é momentos da nossa vida é a infelicidade, e quando nós não estamos em profunda conexão com a nossa espiritualidade, com a nossa essência, nós passamos sempre a buscar as coisas fora, e quando nós buscamos as respostas apenas fora, nós não estamos olhando para dentro de nós, nós não estamos entendendo que nós somos seres espirituais, puramente energéticos. E quando esses desequilíbrios começam a acontecer na nossa vida, nós acabamos sofrendo muito, por conta que nós não estamos em comunhão com a nossa essência. Então, nós precisamos sempre buscar todas as diversas formas de nos conectar cada vez mais, de fortalecer, de blindar a nossa essência, a nossa espiritualidade, de gerar essa conexão maior a cada dia. É um trabalho diário, desde que você levanta até o horário de você ir dormir. Blindar a tua energia é um processo que nós precisamos trabalhar as nossas emoções, é um processo interno. E muitas pessoas gostariam que eu desse uma lista de receitas prontas, você precisa tomar isso, fazer isso, aquilo, aquele outro. Mas acaba sendo muito difícil, porque é um processo realmente seu, que ninguém vai poder fazer isso por você. Mas o universo criador, Deus na sua perfeição, disponibilizou para nós seres humanos uma série de ferramentas que estão ao alcance de todos na natureza. Mas por conta de nós sempre queremos ser seres imediatistas, materialistas, nós queremos aqueles comprimidinhos para tomar e resolver todos os nossos problemas. Quando, na verdade, isso não existe. Um comprimido pode mascarar o seu problema, mas ele não vai tratar a causa. Muitas vezes a causa da tua ansiedade, você não vai resolver tomando um ansiolítico. Você vai resolver tratando a causa da tua ansiedade, indo para dentro de você, mergulhando fundo na tua essência, entendendo por que aquilo está acontecendo. E nesse momento, quando você for tratar a causa, você vai perceber que você estava desconectado da essência divina que está dentro de você mesmo. Porque você estava sempre olhando para fora, vivendo um excesso de futuro. ou um excesso de passado, mas você não estava vivenciando o momento presente, por uma pré-ocupação maior. Então, com essas ferramentas que nós encontramos no universo que Deus, o universo, a fonte criadora, o nome que você prefira dar, deixou para nós, como por exemplo as plantas, nós conseguimos fortalecer o nosso aspecto espiritual. Nós conseguimos, com a energia das plantas, trabalhar a causa de vários problemas que estão atacando a vida de muitas pessoas no dia de hoje. Então, por exemplo, existe essa planta aqui, que com certeza você conhece, que é o famoso boldo. Olha só que folha bonita de boldo, né? Uma folha grande, aqui nós temos uma folha miúda do mesmo boldo. Também conhecido como tapete de Oxalá, também conhecido como boldo da folha grande, ou boldo gigante, nós temos uma outra variedade, que é o boldo miúdo, né? Eu já fiz lives aqui no meu canal falando sobre os diferentes tipos de boldo encontrados aqui no Brasil. Mas, eu quero que você saiba que o boldo, certo? Independente da variedade de boldo que nós estivermos falando, o boldo, ele é uma planta que o seu poder oculto, a sua energia vital, atua no nosso sétimo chakra, o coronário. Matheus, o que é um chakra? É um centro energético que todos os seres vivos possuem. Eu, você, todas as pessoas do mundo possuem os chakras. Acredite você ou não, saiba você disso ou não. Os nossos chakras, eles estão ligados a glândulas, tecidos e órgãos do corpo humano. E quando esses chakras estão em desequilíbrio, a nossa vida como um todo está em desequilíbrio, em desarmonia. Então, como eu já falei aqui em muitos vídeos, em muitas lives ao vivo, em muitos conteúdos, nós temos basicamente sete chakras principais. E o sétimo chakra, o coronário que fica aqui no topo da nossa cabeça, ele funciona, ele trabalha como se fosse uma antena, que nos conecta, que nos coloca em contato, em conexão, em comunhão com a nossa espiritualidade. Mas, quando esse sétimo chakra, o coronário, está em desequilíbrio, essa conexão, ela não vai ser tão legal assim. Pode haver conexões e influências negativas com vibrações mais densas. Mas eu quero que você entenda o seguinte, o sétimo chakra, ele vai ser uma antena, tá? Que vai captar a energia dos teus outros chakras. Então, para que ele esteja em harmonia, o que vai colocar em contato você com a tua espiritualidade, com o plano espiritual, com o plano maior, depende do bom funcionamento dos teus outros chakras. Então, se você está ansioso, com uma baixa autoestima, inseguro, está muito tenso emocionalmente, você possivelmente tem muitos desequilíbrios no seu plexo solar. Se você tem muitas emoções, sentimentos, reprimidos ao longo da sua vida, que você vem trazendo ano após ano, guardados as sete chaves dentro de ti, possivelmente você tenha desequilíbrios no quarto chakra. E tá tudo bem, não se culpe por isso. Todos nós temos os nossos desequilíbrios, mas nós precisamos ajustar, buscar uma harmonia desses centros energéticos todos os dias da nossa vida. Não é uma vez, não é duas, não é cinco, não é dez, é todos os dias nós precisamos buscar alinhar a nossa energia. Tá bem? Então, o funcionamento do sétimo chakra vai depender de como está a energia dos teus outros. Mas vamos lá que eu quero dar uma dica para você aqui hoje nesse vídeo. Para que você busque um fortalecimento da tua espiritualidade, um fortalecimento da tua conexão interior, para que você busque uma confiança maior na tua própria essência. Por quê? Anote essa informação que é muito importante. Pega um papel e anota essa frase. Grande parte do seu desenvolvimento espiritual, da tua expansão de consciência, depende da tua confiança. Grande parte do teu desenvolvimento espiritual e da tua expansão de consciência, depende da sua confiança. A confiança em você. A confiança na tua essência. Então, o boldo, ele atua justamente sob o sétimo chakra, o coronário. Trazendo um equilíbrio, uma harmonização desse chakra aqui, desse centro de energia tão importante. O boldo, ele fortalece essa confiança em nós mesmos. Ele traz uma confiança maior em todos os setores da nossa vida. Profissional, amoroso, pessoal, financeiro, etc. Justamente, porque ele atua na nossa essência. Assim como todas as plantas atuam na nossa energia, né? Mas o boldo, ele tem essa característica muito interessante. De atuar nesse chakra, nesse centro energético que funciona como uma antena de captação. Se os teus outros chakras estiverem alinhados e você utilizar o boldo para alinhar mais ainda a vibração do teu coronário, você se conectará com frequências positivas, amorosas, de gratidão, de amor. Se os teus chakras, os outros, estiverem bagunçados, desajustados, sobrecarregados, com muitos miasmas negativos, elementais negativos, o teu chakra coronário vai estar também na mesma frequência dos outros, porque ele vai fazer essa captação. então nós precisamos trabalhar na verdade o todo. Mas hoje eu gostaria de trazer essa dica aqui por conta do boldo para elevar a confiança em nós mesmos, para deixarmos um pouco os medos de lado, as inseguranças de lado. Então essa é a contribuição minha com esse conhecimento e a contribuição que o reino vegetal pode trazer para a sua vida. Para que você possa elevar a tua estima, se sentir mais confiante naquilo que você faz na tua vida, no teu dia a dia, com os teus familiares, com os teus amigos, com o seu parceiro ou a sua parceira, com você mesmo, no teu crescimento interno. Na tua expansão de consciência, na tua trajetória, as ervas elas são as nossas irmãs de caminhada, para te ajudar no teu desenvolvimento, em todo o potencial que você tem aí dentro de você. Nós podemos nos favorecer dessa propriedade vital do boldo, por exemplo, utilizando ele nas formas de banhos, preparando o seu banho de ervas com o boldo, pode ser com água fria ou com água quente, tanto faz, macerando ele com a mão e tomando o banho do topo da cabeça para baixo, fazendo a ativação das ervas, como eu já ensinei em muitos outros vídeos nas minhas redes sociais. Nós podemos fazer defumações na nossa casa com o boldo, para trazer a confiança, para trazer o alinhamento num contexto geral também, fortalecendo a espiritualidade da própria casa, a energia espiritual. Nós podemos, inclusive, apenas pegar a folha de boldo, colocar sob nossa cabeça e deixar por alguns minutos, 5, 10 minutos, enquanto nós praticamos uma meditação, uma meditação guiada. Mas, Matheus, essa história de que essa planta você não pode botar na tua cabeça, isso tudo depende. Eu já falei aqui para vocês que eu não sigo conceitos e dogmas e crenças religiosas. E está tudo bem se você segue isso. Ah, Matheus, mas essa planta você não pode usar por conta do ori, por conta... Gente, vive em si, experimente. Ah, banho de sal grosso de arruda você não pode no topo da cabeça. Quem disse? Para quem que não pode? Por que que não pode? Ah, por conta do teori. Depende. Experimente. Sinta no seu coração aquilo que serve ou não para você. coloque em prática. Veja como você vai se sentir. Você não vai morrer ou ter um problema se você fizer esse teste. Se você não se sentiu muito bem, não faça novamente. Mas não vamos ficar presos ao que terceiros falam. Vamos aprender a confiar mais em nós mesmos. É o que eu estou falando aqui desde o começo do vídeo. A chave para o desenvolvimento e a expansão da tua consciência é a tua confiança. Anota essa. A chave está na nossa confiança em nós mesmos. A tua intuição, a tua centelha divina vai mostrar para você o que você deve fazer. Aprenda a ouvir a sua essência. Confie mais em você. Passe a fazer exercícios meditativos e pergunte querido espírito, querida essência, o que eu preciso neste momento? E ela vai te guiar. Confie. Essa é a base de todo o nosso trabalho. Existem muitas formas de utilizarmos a energia, a vibração das plantas através de mandalas, patuazes, essências ambientais, sprays, aplicações locais, banhos, defumações. É uma infinidade de aplicabilidades. Tudo depende de cada caso e para o que você está precisando utilizar essa planta. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Inclusive, com a vibração das plantas podemos utilizá-la na forma de um chá. Preparando um chá normalmente de boldo com uma pequena quantidade, uma pequena folhinha. Porque nós não queremos nesse caso extrair o princípio ativo da planta e sim a energia. E uma pequena folha como essa já tem a energia, a impressão, a assinatura energética dessa planta aqui. Quantidades nós trabalhamos dentro da fitoterapia quando queremos extrair os princípios ativos das plantas. Tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa dica para fortalecer a tua espiritualidade, alinhar e harmonizar o teu sétimo chakra. Esse é o boldo que tem essas possibilidades para ajudar você no seu trabalho e no seu desenvolvimento, na tua expansão consciencial. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando confiar mais em si mesmo. Tá bom? Eu vejo você por aí.